O facto de estares a correr em casa ajudou, foi uma vitória com uma surpresa logo no princípio e acho que foi uma vitória interessante. Isto vai-te abrir novas perspetivas para o campeonato? Foi um fim de semana que não nos correu, não começou logo da melhor forma. Tentámos mudar, preparar desde a época anterior até esta, um pouco a mecânica. Infelizmente não tivemos grandes sortes, tivemos vários problemas mecânicos ao longo do fim de semana, mas na final, acho que aquilo que era esperado conseguiu-se. Normalmente em Lousada andas bem, vais continuar com o resto do campeonato ou vais manter-se só como a época a meio, como tens vindo a fazer até agora? Infelizmente o ano passado só tivemos hipóteses de fazer duas, que foi a Lousada, a taça de Rallycross Portugal e a primeira prova do Nacional, mas este ano é apostar com tudo, todas as provas, marcar a presença.